Olha aqui, mano, que dói. Isso aqui dói o coração, mano. Você é louco. Olha isso aqui, galera. Quebrou tudo, velho. Salve, galera. Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, velho, a gente tá trazendo um vídeo aqui, velho, que não deu muito bom, não, velho. Não deu muito bom, porque ontem, o que que aconteceu? O farol do carro, vocês lembram que eu restaurei o farol do carro lá, passei a tinta, deixei ele filézão. Mas só que deu problema, velho. Descolou. O silicone não grudou, velho. O silicone não grudou o vidro. E ele tava caindo, velho. Ele tava caindo. Sem querer, ontem, eu vi isso aí, que ia cair na rua. Eu ia sair com o Voyage pra gravar um vídeo. Vi que tava soltando. Tive que comprar um outro silicone. Mano, mas deu ruim, velho. Deu ruim. Eu vou ter que comprar agora um vidro que quebrou da lâmpada. Logo antes de mostrar, galera, eu já peço pra vocês, vamos se inscrever no canal aí embaixo aí, ó. Vamos ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo do canal. E vamos deixar o like, velho. Vamos deixar o seu like, que você é fortalece de trazer mais vídeos pro canal. Demorou? Então vamos lá mostrar o que aconteceu com o Voyage. E, galera, olha aqui o que aconteceu com o Voyage, mano. Olha isso aqui, velho. Ontem eu fui colar com o silicone, não deu certo. Comprei um silicone aí que, sei lá, eu acho que não valia nada, velho. Eu colei aquela ali, tá ligado? Essa aqui ficou até que certa. Colei o silicone. O silicone é preto. Tentei colar. Tava colando, galera. Consegui arrancar de novo. Tava caindo no vidro. Consegui dar um talento. A hora que eu coloquei ele aqui, tava colando. De repente, cai no chão, mano. Caiu no chão a parte de vidro da frente aqui. E quebrou tudo, mano. Quebrou tudo. Bagaçou. Tá aqui dentro da sacola aqui, velho. Tudo os vidros, galera. Olha aqui, mano. Que dói. Isso aqui dói o coração, mano. Isso é louco. Olha isso aqui, galera. Quebrou tudo, velho. Quebrou, mano. Agora eu vou ter que comprar, velho. Eu vou ter que comprar a parte de vidro. Nem sei onde que vende isso aqui. Foi isso aqui desde o Voyage 85. Foi a original. Eu ia cair assim desse jeito. Vou tentar colar de novo. Acho que vou passar até super bonder aqui dentro. Até super bonder aqui dentro. Pra fixar o vidro. Pra não acontecer esse problema aí de cair, mano. Olha que dói, velho. Voyage 85. Eu tinha em mente de pintar de amarelo também, mas... Não deu certo. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Tamo aqui com os pedaços de vidro. Isso aqui é o original do Voyage. Tem até as marquinhas lá dentro, tá ligado? Olha aí como ficou aí dentro, mano. Olha aí. Que foda, mano. Caramba. Ontem eu pintei, passei mais uma tinta aqui, velho. Pode ver que tá mais claro. Tentei passar mais uma tinta. Por enquanto eu vou ter que andar assim, ó. Farol assim, desse jeito. Sem o vidro da frente. Porque eu não sei onde compra. Eu vou atrás pra ver se eu consigo achar. Vai as 85. Esse lado aqui, mano. Mas é isso aí, não. Faz parte. Faz parte. E a gente vamos tá colocando o novo aqui. Não sei se vai ficar diferente do outro. Porque esse aqui já é o original do Voyage, né? Acho que já tem muito tempo. Não sei se vai ficar mais branco que o outro. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ficar normal. Aí ficou, ó. Comprei um silicone. Um silicone meio preto, tá ligado? Eu coloquei tudo aqui. Sacola tá cheia de vidro, galera. Cheia de vidro do farol. A hora que caiu, doeu o meu coração. Vou falar pra vocês. Olha aqui. Todos os pedaços de vidro. Caramba, né, galera? Foda, mano. Olha aí aqui, mano. Até dor no coração isso aqui. Colei certinho. Descei secar, mano. Quando eu voltei, o bagulho caiu. De frente. Pau! Quebrou tudo. É zica, velho. Mas acontece isso aí. Acontece com qualquer um. Ainda bem que essas lâmpadas aqui eu restaurei também. Mas não deu esse problema. Colei também com silicone. Fixou pra caramba. Agora esse silicone preto aqui, velho. Se vocês forem comprar, não compra aqui. Não cola. Passei aqui, ó, velho. Não colou, mano. Caiu com tudo o outro que eu comprei. Não deu esse problema. Colou certinho. Mas, felizmente, aconteceu isso aí. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos passando pra informar pra vocês o que aconteceu com o Goiás ali, ó. Quebrou. Dá até vergonha de andar assim agora com o carro, né, velho? Dá até vergonha. E, sei lá, que estranho. Olha a diferença aqui, ó. Olha de frente. Pra vocês verem a diferença. Daquele farol ali e daquele ali. Diferença muito grande. E todo mundo fica olhando, né, velho? O carro já é antigo. Não tá meio bonito. Já tá bonito por fora com o rolo e tudo. Os caras olham pela frente. Os caras já pensam que o carro tá bagaçado, né? Só pela lâmpada. A gente vai tá comprando. Vamos tá colando de novo. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Não pode parar nunca de sonhar, né? Vamos correr atrás dos objetivos. Mas é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Em breve a gente vai tá trazendo. A gente vai tá gravando uns carros vlog aí também. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui, mano! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho